A posse de Ciro Nogueira traz um recado bem claro de que o governo precisa melhorar a articulação com o Congresso, principalmente agora, na volta dos trabalhos da CPI da Covid. Não é, Alivaldo? Ele é o oitavo piauiense a tomar posse em um ministério. Boa noite, seja bem-vindo. Olá, Cláudia. Boa noite. É um prazer. Estamos aqui no Jornal Cidade Verde. Isso mesmo, você disse tudo, Cláudia. Aliás, no discurso do senador Ciro Nogueira, o novo ministro da Casa Civil, ele situa aí duas expressões muito fortes e que já dá credencial da presença do senador piauiense no primeiro escalão do governo federal. Conciliação e democracia, que, aliás, são duas palavras que não estão no vocabulário dos discursos mais contudentes do presidente Jair Bolsonaro, principalmente em confrontos recentes com o Poder Judiciário e das dificuldades que enfrenta na relação com o Congresso Nacional. No Senado, tem a CPI da Covid-19, que traz aí um desgaste acentuado a cada reunião, a cada sessão. E, na Câmara, as dezenas de pedidos de impeachment que foram já protocolados. Então, é um conjunto de fatores que leva o senador Ciro Nogueira a ter essa missão importantíssima nessa fase do governo, Cláudia. E tem mais um ponto, Elivaldo. O presidente vem batendo reiteradamente na tecla do voto impresso, da volta do voto impresso. O então senador Ciro Nogueira já havia se manifestado contrário a isso, né? Correto. Essa matéria que deve ser objeto de análise da comissão especial que trata dessa PEC do voto impresso, provavelmente até amanhã, já na quinta-feira. Aí vai exigir um certo poder de articulação para tentar frear essa tese, como ela está sendo apresentada para o Congresso. Ou seja, vinculada até a ameaças da realização de eleições no próximo ano. O ministro Ciro Nogueira foi bem claro ao defender a democracia em toda a sua integralidade, em toda a sua extensão. Informando, inclusive, que é missão do presidente e do governo preservar por essa qualidade. Por isso, Cláudia, eu até imaginava, eu citei bastante essa expressão nos comentários durante todo o dia de hoje aqui na programação da TV Cidade Verde, da rádio Cidade Verde, que seria do entendimento, articulação política. Mas aí o senador Ciro Nogueira, o ministro Ciro Nogueira, realçou mais uma expressão, amortecedor. E olha, vai ter que ser um amortecedor dos bons, não vale recondicionado. Não vale amortecedor recondicionado. Vai ter que ser amortecedor original e pronto para enfrentar rali. Ou seja, essa é a característica do presidente Jair Bolsonaro, é de trafegar no processo administrativo com muita emoção, na administração, na relação com os poderes e na política também. Disse tudo, Alivaldo Barbosa, o homem que conhece a política piauiense. Obrigada, Alivaldo.